Olá, tudo bem? Eu sou o Lindomar e nesse vídeo eu vou trazer mais uma notícia, mais uma dica. Ou seja, quero falar que há mais um motivo para azulejo soltar e cair depois da colocação, às vezes com algum tempo. Podemos ver que em alguns lugares, acho que a gente sempre vê por aí, azulejo na parede, em cerâmica, quando deve estar cair em uma parte. Um dos motivos principais, que eu não falei nos últimos vídeos, que eu vou até deixar linkado aí na descrição e nos comentários. Um dos vídeos que eu fiz, um dos motivos principais é quando você faz a massa e demora muito para usar. Você faz a massa e passa duas, três, quatro, cinco horas, às vezes vai usar à tarde. Ela perde o efeito, fica mais fraca e depois azulejo cai, tá bom? Então esse é um dos motivos. O meu conselho é de que no máximo com as duas, três horas que você fez a massa, já usar, não passar disso. O que passa disso, a massa vai ficando fraca, tá bom? Então fica aí a minha dica. Vou deixar o link aí dos outros vídeos para você ver, tá bom? Então até o próximo. Tchau. Tchau.